Boa tarde, meus amores, tudo bom? Um beijinho da tia Camila, vamos começar a nossa aulinha, né? E hoje, né, iremos estudar um pouquinho sobre redação, a nossa disciplina vai ser redação, tá? Então, peguem a agenda, peguem o livrinho, tá? Tia Camila, qual é a página do livro? A página do livro é a página 17, tá? E a página 18, meus amores, estão 17 e 18, vamos começar? Bem, na página 17, né, ele vem falando uma coisa muito importante que tá acontecendo no dia a dia, né? No que tá acontecendo no nosso dia a dia, ou seja, deixa eu só abrir aqui, opa, só explicar, isso. Estamos falando, estamos, assim, brigando contra um vírus, né? Estamos em casa, nós estamos na escola, né? Contra um vírus que é, né, o coronavírus. Só que vocês já sabiam que há muito tempo atrás existiam outros vírus. Também teve essa briga, essa luta também contra o sarampo. Só pega aqui, marca a texto, rapidinho. Só pega aqui, contra o sarampo, contra o poliometri, poliomielite, quase não sai. Contra a cachumba, contra a rubéola, isso, meus amores. Então, e a Camila quer dizer que já teve isso, já? A mamãe, a vovó, né, o papai, já passaram por isso. Então, assim, preste bastante atenção no que tudo isso vai acontecer. As informações que antigamente a gente não tinha. Hoje a gente já tem informação, hoje a gente já tem tecnologia, né? Isso, então, preste atenção, tá? Estão pensando como falar só em doença? Não, né? A gente não vai falar só em doença. Quando eu falo no título, vacinação. O que você sabe sobre isso, não é só sobre doença, né? É sobre o quê? Sobre a vacina, né? Como evitá-la, né? E você se arrisca, né, a dizer como isso é feito. Como é que essa vacina é feita? Lembra que a Camila já explicou pra vocês sobre o vírus, né? Já passou um videozinho explicando também. Mas como ela é feita, né? Acertou quem diz. Tomando a vacina. Como é que a gente vai ficar boa? Como é que a gente não vai correr o risco de pegar, né? Quando realmente sair essa vacina do coronavírus, né? Como saíram de outras vacinas, né? Como o sarampo, né? Atualmente, muitas doenças estão sendo, estão sob controle. Por causa do avanço da medicina, né? Do desenvolvimento da vacina. Elas não livram de quê? E que de quê? Da epidemia. Pois é. Não teve, né? Uma epidemia sobre o coronavírus? Pois é. Antigamente, também teve o coronavírus. Também teve uma epidemia sobre o sarampo, sobre a cachumba, né? Sobre outras doenças também, né? E preste atenção. Olha uma coisinha muito interessante. Nos tomamos, ó. Nós tomamos essa vacina e correu um risco, ó. O menor risco de quê? De ficar doente. Ah, não vou não tomar essa vacina. Ah, tia Camila dói essa vacina. Gente, não é que vai doer. Tudo a vacina, tudo que é bom, né? Vai doer um pouquinho. Vai usar uma picadinha do mosquito. Às vezes dói, às vezes não dói. Não é isso? Mas ali é pro nosso bem. Ufa! Mas as pessoas nem sempre foram assim, sabia? Como a tia Camila falou no início. As pessoas imaginavam que aquela vacina não iria curar, né? Aquela vacina iria... Muita gente ia morrer, que muitas histórias... O povo inventa várias histórias com... Não tome vacina, não. Porque se você toma vacina, você fica pior. Então, antigamente era meio assim. Mas olha o século. Século XIX. Estamos no século XXI, né? E as pessoas resistiram à vontade a vacina, né? E muita gente, infelizmente, morreram, né? Se revoltou e não queria tomar vacina, tá vendo? Porque não sabia se ela iria fazer o bem ou se ia fazer o mal. Falta de quê? De informação. Antigamente não tinha essa tecnologia que a gente tem, que a gente pode pesquisar, saber se realmente é boa, se realmente não é. Se aquele remédio é bom, né? Se aquele remédio não é. Não é isso? Então, preste atenção. Quando alguém fala alguma coisa, olha, surgiu uma vacina do coronavírus. Calma. Você vai lá, pesquisa. Se realmente surgiu. Se realmente teve a vacina. Se realmente todos entenderam sobre a vacina. Se realmente é aquela vacina. Ou se não é a vacina. Se é só a história da vacina. Né? Então, esse é o nosso titulozinho. Esse é o nosso texto. Que a Tia Camila passou pra vocês, tá? Aí, vamos o quê? Depois do textozinho, né? Vamos fazer um pouquinho, né? Do artigo. Desculpa. Do texto não. Do artigo. Que é da Revista Científica de Hoje das Crianças, né? E a Camila já leu também um artigo sobre a revista, né? De Hoje Científica e da Ciência. Desculpa. A Revista Ciências de Hoje das Crianças. E a Camila já leu pra vocês. Então, não é a primeira revista, né? Que a Tia Camila... Não. O primeiro capítulo que a Tia Camila fala sobre a revista. Não é a primeira vez. Que a Camila já falou outras vezes pra vocês, tá? Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora a introdução, né? Vamos fazer o que você entendeu sobre o texto, né? Então, tem assim. Qual é o assunto abordado no texto? O que a Camila tá falando com vocês? Foi sobre o quê? Vocês irão responder. Além da linguagem escrita, que outro recurso foi usado nesse texto para chamar a sua atenção, né? Para chamar a atenção do leitor. Que é isso aqui, ó. Já fizemos a tarefinha. Além da escrita, né? Qual foi o outro recurso? Então, preste bastante atenção, tá? Que foi que o escritor, ele quer que chamar a atenção de vocês, né? Quando ele colocou essa imagenzinha aqui. A escolha do tipo de linguagem depende de alguns fatores, principalmente do público, né? Alvo do texto. Ou seja, que tipo de linguagem predomina esse artigo? Formal ou informal? Será que quando ele fala formal, é aquela linguagem com palavras difíceis, né? Com palavras dicionárias? Ou informal, aquela palavra simples que você pode entender, que vocês entenderam, né? A explicação tanto do livro como da tia Camila também, né? Vocês irão responder. Aí temos, na página 18, o texto representa dois momentos relacionados à vacina. Complete o quadro a seguir. Primeiro, a vacina atual, né? Essa vacina atual, você vai falar sobre a vacina atual. E a vacina de antigamente. Tia Camila, eu posso falar sobre as doenças que está tendo hoje? Sobre o coronavírus? Pode, muito bem. Pode falar sobre o coronavírus, né? E a vacina de antigamente. Que é o quê, né? Como a gente e a Camila falou, elas aqui, ó, sarampo, a cachumba, né? Entre outros. Aí tem assim, porque, segundo o texto, quando tomamos vacina, correm o menos isso de ficar doente. O que acontece quando tomamos vacina? Por que acontece isso, né? Porque ali tem muitos o quê? Então, vocês irão copiar, vocês irão responder. Tá bom? Presta atenção. Aí aqui tem assim, ó. Classificação dos elementos destacados na palavra, radical, prefixo, sufixo. Isso aqui é o que a Camila não quer. Então, nem esse quinto, né? Que já respondemos. O que a Camila quer? Cadê? Opa! O que a Camila quer? Esses dois aqui não estão falando, ó. Classifica a frase de trilha do título, tá vendo? Esse aqui tá falando nominal e verbal. A gente já respondeu essa tarefinha, lembra? Na língua portuguesa. E esse aqui, ó. É classificação dos elementos destacados. Se é prefixo, se é sufixo. Que a gente, a Camila já explicou pra vocês. Quando vem no finalzinho, é o quê? Sufixo. Quando vem no início, é o quê? O radical, né? Lembra? Então, a palavrinha. Será que realmente atual é uma palavra, né? Atual. Eu consigo entender quando eu digo atual, não é isso? Mas quando eu digo atualmente, quando eu digo mente, né? Então, preste bastante atenção. Quando eu digo aqui, ó. A. Quando eu digo A. Eu digo o quê? É um prefixo, né? Medicina. Cadê? O radical. Porque quando eu falo medicina, vocês entenderam, né? Isso. Só que aqui, ó. Temos dois, viu? Temos dois. Tanto. Temos o quê? Tanto o prefixo como o sufixo. Tá bom, meus amores? Então, a nossa tarefinha é da página 17, da página 18, tá? Lembrando, essa aqui não. Eu vou até circular de vermelho, ó. Essa não. Vou colocar até um N bem grande, ó. Não. Essa não. Por quê? Porque a gente já fez, não foi? Essa não. Então, só essa aqui. Tá bom, meus amores, ó? Um beijo. Tá? Que Papai do Céu te abençoe e te ilumine e proteja a sua família sempre, tá? Que vocês fiquem bem, tá? Descansem bem muito, tá? Pra não ficar dodói, tá? Beijo, beijo, beijo. Ah, daqui a pouquinho a Camila tá ligando, tá? Tchau!